Então, uma boa tarde. Para quem não dei boa tarde ainda, nós conversamos um pouquinho, né? Teve criança que chegou depois. Então, boa tarde para quem chegou depois. E nós vamos começar a nossa aula novamente de língua portuguesa. E no nosso cronograma, que a Tia Michelle mandou para vocês, né? Na agenda de hoje, do dia 3 do 8, nós vamos trabalhar o livro de atividades, tá? Livro de atividades, páginas 9 e 10. Sobre a acentuação das paroxítonas e o uso do sinal, que ele se chama TIO, tá? E livro de atividades, também, volume 3, página 11. Mas essa da página 11, a Tia Michelle falou que é para vocês fazerem depois das explicações da aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Para começar a nossa aula, eu vou fazer uma revisão do que a gente trabalhou nas aulas anteriores, tá? Sobre Sílaba tônica. Tia Michelle, toda aula você está falando de sílaba tônica? Sim, toda aula a Tia Michelle vai falar de sílaba tônica, porque ela é importante para os nossos estudos, nesse capítulo, nos capítulos anteriores e nesse também. Vocês precisam identificar a sílaba tônica, onde está na palavra, para que vocês possam saber se essa palavra é oxítona, é paroxítona ou proparoxítona, tá? Por isso, sempre eu estou voltando sobre o que é sílaba tônica. E para a gente lembrar, sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. Quando você pronuncia a palavra, quando você vai falar a palavra, vai ter uma sílaba que ela vai se destacar mais na palavra, ela vai se prolongar, o som dela vai se prolongar na palavra, né? Tia Michelle até deu as dicas anteriores, nas aulas anteriores, como identificar, né? Você pode estar falando essa palavra pausadamente, ou você pode estar falando essa palavra como se estivesse chamando alguém, que aí vai identificar melhor a sílaba tônica. Mas, para a aula de hoje, a gente vai falar sobre as paroxítonas, continuar falando sobre as paroxítonas. E que são palavras paroxítonas? É a palavra que tem a penúltima sílaba como sílaba tônica, a sílaba mais forte. Então, eu trouxe aqui três exemplos. Eu trouxe Vênus, que possui somente duas sílabas. Vênus, ok? A última sílaba, Nus, e a penúltima, Vênus, ok? Tem antepenúltima? Não. Não tem antepenúltima. Então, nós só temos a última e a penúltima. Então, se a sílaba tônica aqui é a penúltima, nós chamamos essa palavra de paroxítona, tá? Mesma coisa, Orphan. Orphan, nós temos aqui também a sílaba tônica dela é a penúltima. Orphan. Duas sílabas somente. Última sílaba, Fan. Lembrando que a gente sempre começa contando da última sílaba, tá? Última sílaba, Fan. Orphan, penúltima sílaba, Or, né? Tem até o acento agudo aqui, que nós já trabalhamos. O acento agudo, ele deixa o som da vogal mais aberto. Um som mais aberto. Orphan, né? Se nós tirarmos aqui o acento, vai ficar Or. Orphan. Aí, sai errada a pronúncia, né? A pronúncia aqui é Orphan, ok? Por isso, nós temos aqui o acento agudo. E a sílaba tônica é o Or, a sílaba mais forte. O som mais forte. E por último aqui, Jiboia. Jiboia, nós temos três sílabas, tá? Trouxe de três sílabas para vocês identificarem a diferença. Jiboia. Última sílaba, A. Penúltima, Bó. E a primeira, Gi, certo? Penúltima, Bó. Então, ela é, Bó, ela é uma paroxítona, tá? Ok? Então, essa palavra aqui também é uma paroxítona. Ah, Tia Michelle, como que eu identifico? Vamos lembrar? Chamando a palavra. Exemplo, Orphan. Quando você vai falar Orphan. 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 A gente percebe que o Or, ele saiu mais acentuado o som, né? Ele se prologou um pouco mais o som, certo? Por isso que ele é mais forte. Mesma coisa, Vênus, 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 Vênus. O V saiu também mais prolongado o som. Então, é a sílaba mais forte desta palavra, certo? Isso aqui é só uma revisão para que a gente possa lembrar. E a última que a gente trabalhou na aula passada foram os ditongos. Ditongos são palavras, né? Que tem o encontro de duas vogais em uma sílaba só, ok? Em uma sílaba. É emissão de dois fonemas vocálicos numa mesma sílaba. Exemplo, relógio. Temos aqui o I e o O. Encontro aqui de duas vogais. Remédio. Também o I e o O. Encontro de duas vogais. Régua. O U e o A. Língua. O U e o A. Então, nós temos aqui dois fonemas vocálicos, né? Dois sons vocálicos. Fonemas remete a som. Então, nós temos aqui dois sons vocálicos numa sílaba só, certo? Por isso que é chamado de ditongo, tá? Essa atividade aqui nós já fizemos, mas a Tia Michelle trouxe ela novamente, porque na última aula nós fizemos um pouco rápido, né? Para que a gente possa fixar bem esse conteúdo. Então, a Tia Michelle trouxe novamente. Atividade 13. Acentue as palavras, depois escreva a regra de acentuação de cada grupo. Aqui ele está falando de regra de acentuação, crianças. Por quê? É o que elas têm em comum. Todas as quatro palavras aqui, o que elas têm em comum? Essa é a regra de acentuação aqui. Nós já sabemos que todas essas palavras, elas são paroxítonas, porque nós estamos trabalhando somente palavras com paroxítonas, né? Então, o que elas têm aqui em comum? Todas elas têm em comum? Que são acentuadas, né? As paroxítonas, são paroxítonas acentuadas, e elas estão terminadas em ditongos, ou seja, o encontro aqui de dois sons, né? Dois fonemas aqui, ó. O U e o A, o I e o E, o encontro de dois fonemas vocálicos, né? E aí, por isso que elas são ditongos. Então, nós temos aqui sócio, U e o O, língua, U e o A, cária, U e o E, régua, U e o A. Então, elas têm em comum aqui o final, né? O final aqui, todas são parecidas, então todas são ditongos. Vamos para a letra B. Infem, pólen, próton, líquen. Nós temos aqui, o que elas têm em comum? A letra N. Todas elas terminam com a letra N, e todas elas também estão acentuadas com acento agudo. Lembrando, acento agudo deixa o som da vogal mais aberto, né? Deixa o som mais aberto. Letra C, dólar. Nós temos aqui quatro palavrinhas, e elas estão acentuadas com acento agudo, essas três primeiras, e a última, ela é acentuada com acento circunflexo, no fêmo, né? Se nós tivéssemos aqui o acento agudo, a gente falaria fé, fêmo, fêmo, não é fêmo, né? É fêmo, som mais fechado, som mais para dentro, certo? Quando nós temos aqui o acento circunflexo. Mas o que elas têm em comum? O R, né? São acentuadas paroxítonas, todas são paroxítonas, e estão acentuadas, né? Na penúltima sílaba, e elas terminam com a letra R. Letra D. Na letra D, todas elas estão acentuadas com acento aqui, ó, agudo, todas estão com acento agudo, que deixa o som da vogal mais aberto, e todas elas estão terminadas em L. E por último, todas elas estão terminadas em X. São paroxítonas acentuadas na penúltima sílaba, ok? Penúltima sílaba. Aqui nós temos acento circunflexo, aqui nós temos duas palavras com acento agudo. Porém, todas as quatro palavras, elas estão terminadas em X. É o que elas têm em comum, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte, galera. Aqui eu preciso de uma atenção de vocês. Nós vamos fazer um ditado, tá? Essa atividade que nós não fizemos ela. E a Tia Michelle vai fazer um ditado, e vocês vão conferir aí o ditado de vocês, tá? Eu vou falar a palavra, e vocês vão escrever nessa atividade da página... Atividade aqui na atividade 14, página 9 do livro de atividades. Tá todo mundo aí com o livro de atividade na mão na página 9? É preciso estar tudo certinho. Sim. Ok. Essa atividade é um ditado. Considerando as regras de acentuação das paroxítonas, registre as palavras que o professor ditar. Então, eu vou ditar aqui na primeira coluna, uma, duas, três, quatro, cinco, seis palavras. E essas seis palavras, lembrando, são acentuadas na penúltima sílaba, ok? Por isso são chamadas de paroxítonas. Outra coisa que nós estamos trabalhando aqui, o acento agudo, e nós estamos trabalhando o acento circunflexo. Então, existem palavras que terão, vão ter acento agudo, e outras palavras vão ter acento circunflexo, tá bom? Então, prestem bastante atenção. A primeira palavra que a Tia Michelle vai ditar, e vocês vão escrever, é a palavra abdômen. Então, escrevam aí. Se preciso for, fala a palavra devagar. A-bi-do-mei. Pensa aí, onde vocês vão colocar o acento dela, tá? Próxima palavra, a palavra 2. Vocês vão colocar aqui na linha 2. Lá-tex. Lá-tex. Lá-tex tem somente duas sílabas, tá? Lembrando que nós estamos acentuando as paroxítonas. Lembrando... Lá-tex. Lá-tex. A palavra. I-mão. Também com duas sílabas. I-mão. Tia, eu não tô ouvindo, tia. I-mão. Vou repetir. A primeira palavra foi abdômen. Segunda palavra, lá-tex. Lá-tex. Terceira palavra, imã. Quarta palavra, fórum. Agora, a quarta palavra, fórum. Ó, fó-rum. Falei bem devagar. Preste atenção onde vocês vão colocar o acento, tá? Se é o circunflexo ou se é o acento agudo. Falei quatro palavrinhas. Estão acompanhando? Quem está com dificuldade, é só ligar o microfone e falar, tá bom? Que não tá acompanhando. Tia, eu não lembro a três. Qual é a três? I-mão. I-mão. E a dois? A dois, lá-tex. Tá. E a um também, agora que... A abdômen, Maria Luísa. Quinta palavra, vou repetir. Só, tão. Também com duas sílabas. E a sexta palavra, né, dessa primeira coluna que a gente tá falando, né, a última palavra. Fácil. Última palavra, fácil. Tia, qual era? Então, a tia Michele já falou as seis palavras. Vou colocar aqui a correção delas. E aí, vocês vão colocar, vocês não vão apagar. Se vocês erraram, não vão apagar. Tá bom? Vocês vão escrever do ladinho aqui, ó. A tia Michele vai mostrar pra vocês. Vão fazer assim. Deixa eu pegar aqui o... Vocês vão fazer um tracinho assim. E vão escrever do lado aqui a palavra de forma correta, se vocês erraram. Tá, jóia? Só fazer um tracinho. Não apaga que está errado. Por quê, tia Michele? Pra você identificar onde que você errou. Tá? Pra você saber em qual som você errou. Se você errou acento, ou se você errou alguma letra. Pia. Sim? Eu coloquei todos os acentos certinhos. Mas eu só errei o lugar. Só o lugar, né? Tá, jóia? Pode ir. Eu botei o... Eu botei todas as palavras certas. Sabe o que que botei errado? Só? O que, Elisa? Eu botei o abdômen. Porque eu pensei que o acento agudo era um acento circunflexo. É, isso aí. Circunflexo. Abdômen. Abdômen. Se você botar o acento circunflexo aqui, vai ficar abdômen. Abdômen. Circunflexo não. Se você colocar o acento agudo aqui, vai ficar abdômen. Aí vai ter o som aberto. Vai ficar o som de dó. Não dó. Então, ó. Abdômen. Látex. Ó. É no A, tá bom? O acento aqui agudo no A. Ímã. Acento agudo no I. Fórum. Acento agudo no O. Sótão. Acento agudo no O. E fácil. Acento agudo no A. Ok? Deixa aí com vocês. Agora, vamos para a segunda coluna, tá? A Tia Michelle vai deixar aqui, para vocês corrigirem, né? E vamos para a segunda coluna. Próximo ditado. Vamos lá. Na primeira linha aqui, vocês vão colocar a palavra bônus. Duas sílabas também. Dois sons. Bônus. Lembrando que nós estamos falando de palavras paroxítonas. E palavras paroxítonas são aquelas acentuadas na penúltima sílaba, tá? E aí, vocês vão ter que descobrir se é o acento agudo ou se é o acento circunflexo. Então, primeira palavra foi bônus. Segunda palavra. Essa é fácil. Todo mundo vai saber. Tênis. Pô, se alguém errar essa, sei não, hein? Pô, se alguém errar essa, vou na casa da pessoa. Pode falar. Para você vir aqui na minha casa. Tá bom. Boa aí, Eduarda. Ih, a tênis é muito fácil. Tênis é fácil, né? Momão com açúcar, esse, tá? É, mas muito chupeta, de tão fácil que é. Não é? Verdade. Vamos lá. Próxima palavra, hein? Essa é... Em vez de colocar o M, o A e o Tio, eu coloquei o M, o A e o Tio e depois o O no final. E qual palavra, Carlos? Qual palavra que a Tia Michelle não viu? Lembra, não? Vamos lá, hein? Olha só, então a primeira palavra foi bônus. Agora vamos para a segunda palavra, hein? Segunda palavra, tênis. Tia Michelle já falou. A terceira palavra. Ah, essa daqui, a gente já viu nas aulas anteriores, tá? Essa palavrinha que a Michelle vai ditar, nós já vimos nas aulas anteriores. Ela é difícil de escrever, mas quem prestou atenção nas aulas anteriores vai escrever correto. Bíceps, fácil, né? Bíceps. Bíceps é o músculo, né? Fácil. Fácil. Bíceps. 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 Nós fizemos ela na aula anterior. Quem ficou atento nas aulas anteriores vai rapidinho saber. Próxima palavra de número... Matilde. Oi? Eu não tenho a palavra... É... Bíceps. Sim. É tríceps. Não. Tia Michelle falou bíceps, tá? Não foi tríceps. Não, eu não vi essa aula. Bíceps. Tá bom? A próxima palavra agora, hein? Líder. Duas sílabas, hein? Abri a boca duas vezes, ó. Líder. Faço líder, hein? A questão da... Aonde colocar a pontuação? A quarta. O sinal de pontuação. A quarta é igual. A quarta é líder. Essa também foi fácil. Líder é fácil, né? Ó, só lembrar. Paroxítona é acentuada. Né? Onde? Na penúltima sílaba. Líder. Nossa, muito fácil. Próxima. Próxima. É, você falou qual palavra? Eu tava na... Bíceps ainda. Depois de bíceps, líder. 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 Tá. Vou desligar o microfone. Isso, desliga. Vamos lá. Próxima palavra fácil também. Ó, a Tia Michelle tá dando... Tá dando assim, ó. De mamão com açúcar pra vocês. Muito fácil. Quem errar é essa? Ah, não. Ó, vai... Vou dar giló pra comer. Quem errar é essa? Colégio. Col... Olha, Pátia, Tia, todo mundo sabe. Tia, eu não sei escrever essa palavra. Como é que eu não vou saber? Não é? Não é? Quem errar é essa? Sei não. Eu vou na casa, vou levar um prato de giló. Vai ter que comer giló na minha frente. Ainda bem que eu sei. Porque senão eu não ia comer, não. Você não ia comer, não, né, Maria Júlia? Tia, ainda bem que eu consegui falar. Jesus Cristo, Maria Júlia. Olha só, a Tia Michelle já tá até mostrando quantas sílabas tem. Com o alércio. É, Davi. Vamos lá, hein. A mais fácil do mundo. Essa foi a mais fácil, Davi? Você achou? Foi. Foi mais fácil que a Tênis? A Tia não precisa colocar a resposta, não. Porque todo mundo já sabe. É, né? Tá certo. Próximo agora, hein. Essa também é muito fácil, tá? Preste atenção na hora que a gente faz a pronúncia, tá? Série. Série. Todo mundo vai saber. Série. A gente vai saber o tempo inteiro. Ó, lembra, Amanda. Acento acento acudo, sul aberto. Ô, Tia, fala de novo. Tia, eu já tô de criança. Eu já sei esse nome. Porque já tem série na Netflix, ué. Isso aí. É, mas é muito fácil. Quem assiste Netflix sabe, né? Tia, é aquele colégio. É, tipo, muito difícil. Toda a palhação vai saber. Verdade. O que o mundo vai saber, eu acho, né? Bom, eu vou fazer o seguinte agora, hein? Agora desliguem o microfone aí. A Tia Michele vai falar todas as palavras de novo, para vocês não se perderem. E aí eu vou colocar aqui nesta coluna aqui, tá bom? Então, a primeira palavra foi bônus. Segunda palavra, tênis. Terceira palavra, bíceps. Bíceps. Quarta palavra, líder. Quinta palavra, colégio. E sexta palavra, série, ok? Então, eu vou colocar aqui, lembrando, não apaga o que você fez de errado, tá? O que vocês vão fazer? Vou mostrar para vocês novamente. Vocês vão escrever aqui um tracinho na frente da palavra e vão colocar a palavra da forma correta, tá bom? A Michele tentou escrever aqui, mas deu certo não. Agora desligue. Tô tindo, série, aqui. Sim. Que tem, tem, tem. Nós terminamos aqui o ditado. Acompanhe a correção do professor. Então, nós fizemos aqui a correção. E anote o número de acerto. Então, você vai escrever aqui quantos acertos você teve, tá bom? Não, 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 não. Você vai colocar aqui somente o que você acertou. Por exemplo, se eu acertei cinco palavras, então eu vou escrever aqui o número cinco. Se eu acertei seis palavras, vou escrever o número seis. Se eu acertei nenhuma, vou colocar zero. Se eu acertei todas, vou colocar doze palavras, né? Acertei oito. Oito, então escreva aí que você acertou oito. E as que você, né, errou, você vai escrever na frente a forma correta. Sim, eu já acertei. Tia, eu acertei dois. Tia, eu acertei dois. Doze? Tia, eu acertei nove. Nove, ótimo. Fala. Sim. Então, é que eu tô assistindo a aula pelo computador, mas só que aí a minha internet caiu. Aí eu tive que entrar aqui de volta e eu não consegui ver as palavras que você botou aí. Mas eu não consegui pesquisar. Tá aqui, ó. Tá indo aqui. Aproveita lá o que tá aqui, que eu vou passar pra próximo slide, tá bom? Tá certo. Ok. Foram essas palavras aqui que a Tia Michelle editou, tá, galerinha? Depois eu volto nela se vocês não pegaram todas as palavras porque a internet caiu. No final da aula, a Tia Michelle fica com esses que não escreveram, né? Fica com esses alunos que não conseguiram escrever pra colocar em ordem, tá bom? Vamos pra próxima atividade agora. Bom, nós vamos falar um assento aqui novo, mas é um assunto novo. Mas é um assunto que todo mundo conhece porque a gente tá craque em escrever palavras com esse sinal aqui, né, galerinha? Qual é o nome desse sinal aqui que a Tia Michelle está mostrando aqui? O Tia Michelle está ali. Qual é o nome desse sinal? Tio. 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 Né? Não é o tio que tá aí na sua casa, não, tá, galerinha? Tio. Ô, tia, aqui. Você pode mostrar aquela tela de novo? Não. O uso do tio. Esse aqui, pra quem não conhece, é o tio, tá bom? É o sinal chamado tio. Aí, muitas crianças falam assim, ah, Tia Michelle é a cobrinha. Não, não é a cobrinha. Ah, Tia Michelle é a ondinha. Não é a ondinha. O nome dele é tio mesmo, tá? E eu trouxe algumas palavras pra vocês aqui, pra vocês observarem. Olha só. Primeira frase. Quando tocou aquela canção, disparou o meu coração. Quando tocou aquela canção, disparou o meu coração. Então, eu destaquei aqui duas palavras. Canção, coração, né? Eu destaquei aqui porque nós temos aqui, ó, o tio na letra A e o tio aqui também no coração na letra A. Certo? Trouxe outra frase. Carla põe o cordão que ganhou do João. Mais duas palavrinhas. Põe. Nós temos o acento na letra O. E nós temos aqui no João também o sinal tio na letra A, tá? O sinal usado aqui nestas vogais são chamados de tio. O tio, ele indica um som, crianças. Um som nasal. Tia Michelle, o que é som nasal? É um som que sai do nosso nariz e da boca. Assim, ó. A-ã-n. Ó. Canção. Coração. João. Põe. João. Ele vai sair o som do nariz e o som da boca. E nós chamamos isso de som nasal, tá? O sinal usado acima dessas vogais. A e o chama-se tio. O tio indica som nasal. Ao falar o som, né, ao pronunciar aquela palavra na sílaba, né, vai sair na sílaba onde tem o tio, vai sair o som pelo nariz e pela boca. Então, vamos agora para a atividade, né, que a Tia Michelle já explicou. Leia estas palavras, né, e depois responda. Vamos lá. Lourenço, lê aqui para mim, faz a leitura dessas cinco palavrinhas para mim. Verão, grão, avião, mamão, feijão. Isso. Você observou e os outros alunos observaram, como que esse som, ele saiu um som nasal, ó, verão. Como que o Lourenço falou, né, grão, avião, mamão, feijão, né. Nós falamos, aí o som, ele sai pelo nariz e sai pela boca. Por isso que a gente chama de som nasal, tá bom. Letra A. O sinal gráfico tio está sobre qual letra? Qual letra, Richard? A letra A. A letra A? Muito bem. Agora vocês podem levantar a mãozinha quem quer responder, tá bom, nesta página 10, tá. Que a Tia Michelle vai fazendo de acordo com o que vocês levantaram a mão. Bom, letra B. Na letra B, sobre que outra vogal podemos empregar este sinal? Aqui, o tio, ele está em todas vogal, aqui, ó. Vogal A, vogal A, vogal A, vogal A e vogal. Vogal A, né. Sobre qual outro vogal a gente pode colocar o tio? Pode falar, Maria Clara, que está com a mão levantada. Letra O. Letra O também. Então, a gente pode colocar o tio na letra A ou na letra O, tá bom? O, O, né. O, O. Aqui agora. A Tia Michelle já até respondeu. O sinal gráfico tio é usado para indicar o som nasal. Nasal da letra A e letra O. Então, a resposta aqui é o primeiro aqui. Ou som nasal de todas as vogais. Não é de todas as vogais. A gente viu lá no slide anterior, na hora que a Tia Michelle está explicando, que o tio, ele é empregado, ele é colocado na letra A e na letra O, ok? Na letra A e na letra O. Atividade 16. A gente só era ligada. Atividade 16. Reescreva as palavras do quadro utilizando o sinal gráfico tio. Então, nós temos aqui todas essas palavras. Porém, elas não estão com sinal, né? Nenhuma está aqui com o sinal tio. Você vai colocar o tio no lugar correto, tá bom? Matheus, maçã. Eu vou colocar o tio aonde? Matheus, eu vou colocar o tio em qual vogal na maçã? É, na última letra A. Na última sílaba, né? Maçã. Isso aí. Eu vou colocar o tio aqui, ó. Na vogal aqui. Tia Michelle tentou desenhar aqui, mas vai ficar grandão, porque a caneta é muito grossa. Agora, capitão. Quem quer responder? Pode falar, Arthur, Vanzelé. Capitão. Capitão. No A do Tão. Oi? No A do Tão. Isso aí. No A da sílaba Tão. Pode responder feijão? Pode. Feijão é onde? Esse feijão aí. Pode responder, mamã. Onde eu vou colocar o tio, Júlia? No A. No A, né? A. O A, tá? Tia Michelle colocou aqui. É que tá grande, porque essa... É muito grande essa... Caneta. Caneta. É muito grossa. Deixa eu ver se eu... Agora eu melhorei. Eu acho. Vamos ver se vai dar certo agora. Maria Eduarda, no Põe, eu vou colocar o tio aonde? No Põe? É, Põe. No Põe, eu vou colocar que ela ficou fininha agora. No O, tá bom? Lembrando lá no slide anterior, nós usamos o tio na letra A ou na letra O, ok? Tá bom? Letra A ou letra O. Não tem tio no P aqui, não. Tá bom? Agora vamos lá. Amanhã. Pode falar, Elisa. No A da silabañã. Isso. No A da silabañã. Né? Porque vai ter o som nasal. Olha só como é que ficou. Amanhã. Olha o som nasal aqui do nhan. Mamãe. Aonde vai entrar a clara, mamãe? No A, no A. Qual A? No A do mãe. No A do mãe. Muito bem. Olha, a tia Michele aprendeu. Ficou fininha a caneta agora, hein? Só vou usar essa. Ok. Laís, no coração, vou colocar aonde? No som. No som. Muito bem. Vou colocar aqui, ó. São. Vamos ver. Manu, aonde eu vou colocar no imã? Tá fácil esse. No A do mãe. No A do mãe. Muito bem. Bom, a tia Michele colocou aqui. Eu vou parar de compartilhar aqui com vocês. Nós vamos retornar depois, às duas horas, com essa atividade aqui. Tá bom? Continuação dela, tá? Nós vamos parar agora. Vocês vão beber água, vão ao banheiro. Depois a gente continua essas atividades, tá bom, galerinha? Tchau. 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 Tchau.